O velho namorador Tão falando coisa que não é O velho namorador Namora o homem, namora a mulher Fazendo amor é isso que o dois quer É muito bom e subi com som Já tem casamento de homem com homem Já tá casando mulher com mulher Já tão dizendo coisa que eu não sou Tão me chamando de velho namorador Já tão falando coisa que não é O velho namorador Namora com a mulher A mulher com a mulher Nunca vai ter filho O macho com o macho Nunca vai engravidar Deus fez tudo direitinho E o diabo agora Tá querendo desmanchar Já tão dizendo coisa que eu não sou Tão me chamando de velho namorador Já tão falando coisa que não é O velho namorador Namora com a mulher Não tão dizendo coisa que eu não sou Tão me chamando de velho namorador Não tão falando coisa que não é O velho namorador Namora com a mulher Namora o homem, namora a mulher Fazendo amor é isso que o dois quer É muito bom e subi com som Já tem casamento de homem com homem Já tá casando mulher com mulher Já tão dizendo coisa que eu não sou Tão me chamando de velho namorador Já tão falando coisa que não é O velho namorador Namora com a mulher Já tão dizendo coisa que eu não sou Tão me chamando de velho namorador Já tão falando coisa que não é O velho namorador Namora com a mulher A mulher com a mulher Nunca vai ter filho O macho com o macho Nunca vai engravidar Deus fez tudo direitinho E o diabo agora tá querendo desmanchar Já tão dizendo coisa que eu não sou Tão me chamando de velho namorador Já tão falando coisa que não é Um velho namorador namora com a mulher Já tão dizendo coisa que eu não sou Tão me chamando de velho namorador Já tão falando coisa que não é Um velho namorador namora com a mulher É bom demais Ah, bicho bom